Música De volta com o programa Gente Legal E agora a moda está sendo casamento de dia, no pôr do sol Mas aí vem a dúvida, o que usar em evento tão especial Sem deixar de arrasar, né, Ângela? Mas ao mesmo tempo trazendo toda a elegância Isso, sendo, né? Hoje a gente vai mostrar pra vocês um vestido no verde Todo trabalhado no tule Você pode usar com pérolas, né? Porque não vai ser um vestido brilhoso Mas vai ser um vestido elegante, todo bordado em pérolas E você vai arrasar no seu evento E lembrando também que tem uma leve sutil aí de brilho nesse look Isso, ele tem um pouquinho de brilho Mas vai anoitecer e você vai continuar ficando elegante Continuar ficando linda Isso, não esquecendo que você é madrinha E tem que ser um pouquinho diferente dos convidados Então tem que ter um brilho no vestido Tem que ter uma elegância Pra ficar diferente Um bordado, uma pérola E você vai chegar e arrasar em seu evento Lembrando que a Charme Locações Tem um atendimento especial pra você A gente tem um horário com você A gente vai atender você Vai vestir Temos costureira a seu dispor E oferecemos o melhor Aqui você encontra pessoas pra realmente Te ajudar a chegar elegante na sua festa Quer arrasar no seu evento? Vem pra cá, Charme Locações Siga a gente nas redes sociais Está aqui, Facebook, Instagram Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá